Tá vendo aqui? Quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai ficar vermelhinho e vai começar a gravar. Tá bem, rapaziada? Como eu prometi pra vocês, eu vou ensinar a gravar dentro do seu carro quando você estiver com passageiro, como eu gravei no último vídeo, que tá no card aqui em cima daquela mulher de aproximadamente uns 50 anos, tentando me tirar do sério, falando muita bobagem, que eu resolvi gravar, de forma oculta, sem que ninguém saiba, cara. Sujeira é essa, seu pão. Você não lava o carro, não? Nossa, você não lava o carro, não? Isso daí não é sujeira, não. Você pode reparar que meu carro tá limpo tanto por fora quanto por dentro. Isso aí é uma mancha. Inclusive, é uma mancha de chiclete que passageiro colou chiclete aí. Eu já limpei, você pode passar a mão, você pode ver que tá limpo. Usando o aplicativo da Stop Club, eu vou te mostrar aqui o passo a passo. É totalmente gratuito o aplicativo, você não paga nada pra ter. Primeiro link da descrição, no comentário fixado, vai tá aí o link pra download. download. E além de gravar pra ficar salvo ali na câmera do seu celular, tem como você fazer agora ao vivo. Ou seja, todo mundo que for seu amigo no aplicativo da Stop Club, é muito importante você ter amizade, ou seja, mandar pra outras pessoas e fazer amizade. Se você tiver um problema, tem como você ter a rota ali até o cara e etc. Ou você faz o ao vivo, quem for seu amigo vai falar, opa, fulano de Itá tá ao vivo. Aí clica lá pra ver o que que tá pegando. E às vezes o cara tá numa situação de assalto, você já olha a localização dele ali, você já manda a polícia atrás, ou mesmo ele tá numa situação ruim, você já vai atrás e etc. Você toma as medidas cabíveis dentro daquilo. Além da câmera secreta que você grava, se o passageiro perceber que é grátis e tal, ainda tem a sala de bate-papo, cara, que você pode ficar ali se comunicando, usando um fone de ouvido, ou talvez até deixando aqui, usar código e etc. Vai pra trabalhar, entra na sala de bate-papo que você tem de segurança. E durante ali o percurso, a pessoa, você usa alguns códigos falando que a corrida não tá legal e etc. A pessoa já olha a sua localização, já fica esperto com você, já fica discutindo, dá pra você mutar só pra você não ouvir as pessoas, mas tudo que tá dentro do carro tá saindo pros seus amigos. E eu uso uma dessas salas de bate-papo pra fazer um bate-papo mesmo, ao vivo, tirar dúvidas, conversar sobre temas diversos toda quarta-feira às 15 horas. E vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Aí ó, se liga como que o aplicativo é simples. Você entrou lá, baixou pelo link que tá na descrição aí. Primeira coisa que você tem que saber, por exemplo, eu tô online aqui. E junto comigo tem várias pessoas online. Se eu ficar offline, ninguém vai saber onde eu tô. Eu vou ficar longe de todo mundo, ninguém vai saber minha localização e etc. Ele fica até num mapa mais dinâmico. Eu fico online, todo mundo que é meu amigo aqui sabe onde eu tô. Mas vamos supor que você não queira que a sua esposa, por exemplo, não queira saber onde você tá online. Você vem aqui nela, por exemplo, vou usar esse rapaz aqui de exemplo, e você coloca pra não aparecer a sua localização somente com essa pessoa. Você pode fazer isso com quantas pessoas você quiser, mas eu deixo todo mundo pra aparecer. Aqui são seus amigos que você adiciona como amigo, todo mundo que tá lá. Você vê as solicitações aqui, aqui eu vou aceitar todo mundo. Eu sou amigo de todo mundo. E o ponto mais importante, que é em relação à câmera secreta. Tá vendo aqui? Quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai ficar vermelhinho e vai começar a gravar. É só esperar um pouquinho, ele já começa a gravar. Tá gravando, ele tá gravando. Aí eu vou entrar, por exemplo, na Uber aqui. Aí eu tô na Uber, ele tá gravando e não tá falando que tá gravando. Eu posso parar de gravar apenas clicando aqui. Vamos supor que eu não esteja no aplicativo da Stop Club, tá vendo que tem o botão flutuante? Aqui nele mesmo eu posso colocar pra gravar, eu posso mandar um walk-talk e eu posso fazer o ao vivo, cara. Esse ao vivo fica salvo na nuvem. Ou seja, se roubar o seu celular, você ainda tem acesso às gravações através da Stop Club. Porque quando você só grava, fica salvo no seu aparelho. Clica duas vezes, volta pro walk-talk e aqui vem talvez o pulo do gato, ou seja, o que for. Se você quiser mandar walk-talk pra alguém também, conversar por aqui e tal. E aqui tem, por exemplo, os grupos. Eu faço a sala de bate-papo, como você sabe, toda quarta-feira às 15 horas. Esse aqui é o meu grupo. Se você não fizer parte, você clica aqui na lupinha em pesquisar. Você viu ali onde eu entrei? A lupinha aqui no canto em pesquisar. Digita motorista, por exemplo, que já deve me achar. Motorista. Aí ele vai pesquisar. Ah lá, eu já apareci. Se não, você digita Ian Rocha com aí, tá? Ou o motorista 6 estrela que vai me achar. Vai aparecer aqui pra participar do grupo. E aqui tá a minha sala, que eu faço toda quarta-feira às 15 horas. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar aí pra conversar comigo e tal. Sempre que você estiver online, você vai aparecer pra todos os seus amigos. Você ainda pode. Olha, eu posso clicar nesse rapaz aqui, ó. Vamos pôr... Ele chama... Deixa eu aproximar aqui. Aí vamos nesse rapaz aqui, ó. Vou clicar nele. Cadê? Aqui, ó. Eu posso chegar até ele. Tá vendo que tem rotas? Eu posso mandar um walkthrough aqui direto. Posso ir em rotas. Aí eu vou no Waze. Aí ele vai me colocar pra navegar. Aqui eu parei perto de uma farmácia aqui, só pra poder gravar isso aqui pra vocês. E ele já vai me mandar pra onde que esse rapaz tá. Então facilita de você até encontrar com as pessoas e tudo mais. Fica muito fácil de fazer isso. E aqui tá as pessoas ao vivo, que você pode clicar e assistir. Lembrando que o aplicativo é gratuito. Tá no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Pra você baixar, é só clicar lá. Você já vai automaticamente me adicionar como amigo e fazer parte da minha sala de bate-papo aí. Que eu tô fazendo esse bate-papo toda quarta-feira. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Esse aplicativo eu só vejo como uma ferramenta de segurança e pra ajudar nós motoristas. Hoje eu tô gravando tudo e eu recomendo que você faça o mesmo. Porque a gente nunca sabe quando que vai precisar. Porque se você depender de gravação de Uber, de voz, de não sei o quê. Aquilo fica com eles, cara. Isso daqui fica com a gente. Então é muito importante. Demorou? Deixe seu like, se inscreva no canal. Abração e é nóis.